Um homem foi preso por tráfico de drogas em Gonzaga. Com ele, a polícia prendeu cocaína e maconha. A Vivian Dias está de volta com detalhes. É, Vivian, conheço o Gonzaga, inclusive a terra do nosso amigo Albuquerque Júnior, né? É um lugar tão pacato e você vê que a droga está por todo lugar. Você vai falar dessa ocorrência, Vivian? Exatamente, viu, Nico? E olha só, os militares chegaram até este homem, até esses entorpecentes, depois de uma denúncia anônima informando sobre o tráfico de drogas no local. Quando os militares chegaram neste local, viu um homem repassando entorpecentes para outra pessoa. A polícia fez a abordagem. Essa outra pessoa, sim, que percebeu ali a presença da polícia, fugiu, mas a polícia conseguiu encontrá-lo, viu? E ele acabou dispensando um tablete de maconha. O outro homem, né, o suspeito de estar repassando a droga, ele também foi abordado, ele foi preso. Na casa deste homem, a polícia encontrou mais drogas, viu, Nico? Ao todo foram 65 papelotes vazios e 38 papelotes cheios de droga, quatro tabletes de maconha, duas pilhas, um celular, balança de precisão, mais uma barra de maconha, um frasco com cocaína e mais de 700 reais em dinheiro, viu? Todo esse material apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, Nico. É muita coisa, né, Viva? Dinheiro, né? Cédulas 50, de 100, de 5, de 20, é muita cocaína, né? Uma cidade pequena, né? Cidade pacata, né? Conhece lá a Mania Gonzaga? Tá pra todo lado, né? É. Obrigado a Vivian Dias. Daqui a pouquinho ela volta.